Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A décima primeira rodada do Campeonato Regional de Futsal 2016 foi marcada por jogos com grandes placares. Abrindo a rodada, o Arroi bateu a Teté por 3 a 0 e segue líder do campeonato com 22 pontos. Já o Taisas goleou o MBL por 6 a 4 e o Palmeiras bateu a Norçul por 6 a 3. Em segundo lugar, no campeonato, segue o CFC com 19 pontos, empatado com o Eckert em terceiro lugar. A próxima rodada fecha a fase de classificação do campeonato e tem apenas dois jogos. Abrindo a rodada, o CFC enfrenta o Palmeiras em um jogo que promete muita rivalidade. Em seguida, o Mercado Central encara o time da Norçul. A décima segunda rodada do Campeonato Regional de Futsal ocorre na próxima sexta-feira, 9 de setembro, no ginásio de esportes da ABB, o Arrozão, no Balneário Rebelo.